Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida. Reze agora a novena a Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a Vossa benção, abençoai-nos, ó Mãe querida. Nono dia, em Vosso coração, ó Mãe, acolhei Vossos devotos. Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Depois da ascensão de Jesus, Maria, que a todos acolhe, permanece em oração com os discípulos. Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveravam em oração. E Maria, a Mãe de Jesus, estava lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padroeira do Brasil, mostrai-nos por vossa luz, o caminho, a verdade e a vida, vosso Filho Jesus. Vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da mãe, Senhor aparecida.